Fomos contratados para sermos um guarda noturno, no mercadinho da rua. Só que durante a noite faltaram algumas coisas e eu precisei descer aqui embaixo na nossa dispensa e acabei ouvindo alguns barulhos. Esse é o jogo que iremos jogar hoje. O Incidente na Dispensa. Esse jogo aqui é sensacional mentir, não tem nem como saber né galera, acabei de instalar um negócio pra gente jogar. Mas eu peço pra você que se você curte o meu conteúdo e quiser continuar acompanhando aqui o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos que isso é muito importante pra mim. E deixa o like no finalzinho do vídeo, quando tu terminar de assistir, se tu curtir mesmo, tu deixa o teu like e eu vou ficar muito feliz, beleza? Acabamos de entrar por essa porta que diz, pessoal autorizado apenas. E aparentemente a gente vai ter que descer aqui, só que aquele esquema que todo mundo já sabe aqui no canal, tenho medo. Tô apreensivo, confesso pra vocês porque realmente eu não queria descer, só que eu vou ter que descer. Porque um guarda no turno, um segurança, ele precisa descer. Ele precisa checar se os seus clientes estão realmente seguros, porque se alguma coisa acontecer, é de pura responsabilidade minha. No caso dele né, porque todos os seguranças. Ai, é isso né, quartinho escuro, entramos com... Que susto, eu nem liguei a lanterna, o jogo ligou pra mim, então muito obrigado. E eu tô vendo aqui esses manequinhos, pelo visto, esses manequinhos vieram direto daquele jogo que a gente jogou semana retrasada aqui no canal né, dos manequinhos. Olha a pose desse, bem interessante. Podiam estar vestidinhos né, agora eu vou combinar uma coisa aqui pra vocês, esse jogo tá lindo hein, parabéns amigo, os gráficos estão bem legais. Ah tá, eu já achei que o cara tinha mudado de posição, eu já tava pensando aqui, cara, eu não deveria estar jogando esse jogo, mas eu estou. Ai, ai, essa música tensa, vários manequinhos aqui, só no gesto explorar. Manequim bailarina, perfeito. Ou seja, se a gente morrer vai ser pelas mãos de alguém com muito estilo. Não dá pra passar por aqui, obviamente. Sinal, é um bom sinal aquela porta aberta tá, então vou só continuar. Escalei a caixa, a gente vai seguindo, porque isso aqui aparentemente é um mega labirinto. Ai, ai, senhor me ajuda, porque eu não quero tomar um susto. Hum, não parece nada. Eu acho que eu deveria realmente sair. E se eu não quiser, amigão? Porque a gente sabe que jogo de terror como que é? Jogo de terror, eu vim até aqui. Ah, não é nada? Então volta. Ai, ai, voltar é o problema, meu amigo. Esse sim é o problema, quase que eu não consigo falar, porque eu já tô nervoso. Ai, meu Deus, nenhum problema. A gente vai voltar, então, para o nosso mercadinho. Apenas pessoal autorizado. Dia 2. Nada aconteceu na noite passada, mas eu ouvi vários barulhos ensurdecedores novamente. E eu vou lá dar uma olhada. É, galera, a noite 2, isso aqui tá me cheirando a Five Nights at Freddy's. Mas não é. Só porque tem coisa de noite mesmo, né? Ah, e é lá embaixo. Vamos fazer um combinado, galera. Seguinte, você tá aqui assistindo esse vídeo no meu canal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente não joga mais esse jogo. Porque eu odeio o barulho de batida. Zoeira, galera. Tô nem aí, ó. Eu entro aqui mesmo. De onde é o barulhinho? Mostra pra mim. Tá batendo onde? Cadê, espiritão? Vem cá, vem. Não quer enfrentar o Taí? Não é? Não é isso? Quer me assustar? Então mostra onde é o barulho. Vai, vai, palhaço. Vem aqui, vem. Que lindo, hein? Batendo numa parede de concreto, fazendo som de lata. Resumindo é o seguinte, gancho. Primeira noite. Nossa, não tem nada aqui. Segunda noite. Barulhos. Na terceira noite, galera. Possessão, demoníaco, zoando. Ai, ai. Dia 3. Esses barulhos ensordecedores estão vindo através da parede. Eu tenho que chegar mais perto. A legenda passa muito rápido. Desenvolvedor, amigão. Tem que deixar mais tempo pra gente ler, viu? Soma de icona aí, básica. Já tô sentindo um jogo meio lagado. Quando é que o jogo lagou? O jogo lagou por quê? Vou explicar pra vocês aqui agora, pra vocês serem espertos. O jogo lagou, galera, porque tem outras entidades aqui. E tem uma luz lá, hein? Vou tomar um susto, não vou não. Olha lá, ó. Alguma coisa tá acontecendo lá. E a gente vai investigar. Por quê? Porque eu sou um guarda noturno bacana. Esperto. Tem uma... Backrooms? É você? Tem uma mão gigante. Ou seja, a gente tá prestes a entrar nesse quarto aí. Eu vou entrar logo. Eu vou enfrentar meu medo. Eu não aguento mais. Vou enfrentar meu medo. Não vou? Vou. Um símbolo assustador. Nossa. Que estrutura estranha é essa? É, amigo. Deve ser alguma coisa de ritual. Algum altar pra alguma entidade, né? Sim. E aí, eu vou pra onde? Eu tenho que chegar perto daqui? Eu acho que a gente tem que voltar. Não dá nem pra correr, mano. Ah, e vai ser agora, não vai? Eu só vou, gente. Ai, Jesus. É, amiguão. Venha. Olha a pegada. Olha a pegada. Ele tá atrás de mim. Beleza. Já aceitei. Ok. Vem, amiguinho. Cadê a pegada subindo aqui? Não sobe, né? Pois é. É, ele não veio, não. Não. Se for pior do que... Dia 4. O que é aquilo? Eu falei com o gerente, mas ele não encontrou nada também. Tá achando que eu tô doido. É melhor eu ir checar novamente. Amigo. Ai, vai te catar. Vai. Vai catar coquinho. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Tá no quinto dia, sei lá. Quarto dia seguido que tem um demonião aqui embaixo. Agora que tu tem a certeza absoluta. Ele te seguiu. Tu só viu a pegada. Beleza. Mas é um espírito, cara. Por que que tu vai olhar de novo? Deixa de ser burro. Aí tô indo eu lá agora. Eu já tô indo diretaço. Por quê? Porque eu perdi o medo. Mentira. Eu perdi foi a vergonha na cara. E tá mais pesado ainda o jogo. Ou seja. Agora sim a gente vai encontrar um demonião. Não vai... Ih, tá aberto aqui. E agora, guys? Ih, labirinto. Não curti. Já não curto. Labirinto é algo que não é comigo. Realmente labirinto é algo que... Nossa! Quebrei. Senhor Jesus. Nossa! Mas aí eu quase quebrei o computador. Ai, agora eu posso correr. Oi? O que que é aquilo? Eu falei... E repetiu porque o bicho me pegou. Gente, eu quase morro do coração. E a gente vai tentar de novo, né? Beleza. Já estamos aqui na perseguição. E corre, corre, corre. Beleza. Hora de correr. Ele tá muito atrás de mim. Eu não tô entendendo o que que é pra eu fazer. Ai, 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 ai. Perfeito, guys. A gente sai por essa porta. E vamos embora, né? Nunca mais trabalhar aqui. Que tal? Dia 5 é isso. Eu vou mudar de trabalho. Dane-se tudo isso. Eu não ligo. Eu não sei nem o que que tá acontecendo aqui. Eu só sei que eu não quero morrer. Perfeito, gente. Muito obrigado. Se você curtiu esse joguinho, não se esquece de se inscrever. Porque isso me ajuda demais. E se curtiu mais ainda, deixa aquele likeão pra fortalecer a gente. Beleza? A gente se vê amanhã. Muito obrigado. Valeu. E até mais. Falou.